Nesse vídeo você vai aprender a como fazer uma transferência, melhor dizendo, um TED da sua conta do Nubank para uma conta de um outro banco, por exemplo, um Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, qualquer outro banco físico ou outro banco digital também. Então o que você deve fazer para transferir através de um TED é o seguinte, vem aqui na opção de transferir, clica sobre ela, informa o valor que você quer transferir, vou usar aqui como exemplo R$10,00, vou avançar. Aqui abaixo são mostrados os contatos que você tem no seu celular e que também tem uma conta do Nubank. O que você pode verificar rapidamente antes de dar continuidade é se essa pessoa que você vai transferir o dinheiro para uma conta de um banco físico, por exemplo, se ela também tem uma conta do Nubank. Você pode fazer isso pesquisando o nome dela por aqui. Vou dar esse exemplo aqui com esse contato. Eu posso ver que se eu clicar aqui no Wagner, ele tem sim uma conta do Nubank, mas talvez ele queira que eu transfira para uma conta de um outro banco. Então você vai optar por outra instituição. E aí você vai começar a inserir agora as informações da conta dele, como banco, agência e tudo mais. Mas como provavelmente a pessoa que você quer transferir o dinheiro não tem uma conta do Nubank, o que você vai fazer é o seguinte, ao invés de você escrever o nome da pessoa, você vai digitar aqui o CPF ou se for uma empresa você vai digitar o CNPJ. Então você vai precisar do CPF do contato que você quer transferir o dinheiro. CPF digitado aí, você vai clicar aqui em transferir para este CPF. Aqui para mim está aparecendo que o contato tem uma conta na Caixa Econômica Federal. Eu acredito que esteja aparecendo para mim porque eu já fiz uma transferência antes. Mas para você provavelmente não vai aparecer. O que você vai optar então é outra instituição da mesma forma. A conta dessa pessoa é da Caixa Econômica Federal. Vou selecionar aqui. O tipo de conta, se é conta corrente ou conta poupança. No caso aqui é conta poupança. Agora eu vou digitar o número da agência e o número da conta com o dígito. Com os dados bancários informados, você vai clicar em avançar. Agora você deve prestar atenção no seguinte. Está vendo aqui que ele está sugerindo para a gente fazer uma transferência de PIX? Mas pode ser que essa pessoa não tenha um PIX cadastrado no banco. Então você quer fazer um TED. Você deve clicar aqui para alterar para TED. E agora sim você consegue vir aqui e fazer a sua transferência normalmente. E aí você vai clicar em continuar transferência e vai informar a sua senha. E como você pode ver, a gente acabou de fazer uma transferência via TED da conta do Nubank para outro banco. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like e se inscreve no canal porque sempre tem dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia. Até o próximo vídeo e valeu!